A ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Essa é uma das definições de intolerância. Você se enquadra neste perfil? Ou conhece alguém que se enquadre? Para aumentar o seu conhecimento e o seu ponto de vista, começa agora o programa Ponto de Vista. E hoje eu tenho convidados muito especiais. E hoje aqui comigo no estúdio, a Manuela Moura, psicóloga clínica individual, casal e família, especialista em terapia sistêmica e familiar pela Universidade Jorge Amado Unijorge, mestra em psicologia do desenvolvimento pela UFBA. Será muito bem-vinda, Manuela. Obrigada. E também aqui, Alexandre Sangóis, cientista político formado pela UFBA, com trajetória acadêmica relacionada a assuntos como conflitos religiosos e o problema público da intolerância. Muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Gente, quem acompanha o Ponto de Vista sabe que sempre a gente traz aqui conteúdos de internet. Trazemos alguns vídeos para debate, porque hoje a gente acredita que a internet é o ambiente onde foi democratizada a informação, né? Então é sempre bom a gente estar trazendo para esse debate, esses conteúdos, e que falam de formas bem diferentes de todos os temas. E para falar sobre intolerância, a gente separou um vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre o que é uma pessoa intolerante. Vamos ver. Intolerante é todo aquele ou toda aquela que recusa a existência daquilo que ela não segura. Uma pessoa intolerante é aquela que acha que a única referência que existe na vida é o ponto de vista que essa mesma pessoa carrega, e quem não é desse modo ou é exótico, ou é estranho, ou não é humano. Há muitos modos de traduzir a intolerância. Por exemplo, no campo da religião, eu posso chamar aquele que não tem a mesma religião que eu de infiel. Isto é, aquele que nada não crê na verdade, que é a minha. Eu posso ter intolerância no campo do futebol, da política partidária, da convivência em relação à orientação sexual. Isto é, em última instância, a intolerância é a recusa a outros modos de ser. Bom, o Mário Sérgio, ele fez um pincelado geral de vários tipos de intolerância, e depois a gente vai debater cada um desses. Mas, Manuela, eu queria saber o seguinte, o ser humano, ele é, por natureza, intolerante? Não, não. Existem muitos teóricos da psicologia que dizem que o ser humano, ele é essencialmente um ser de amor. Ele é um ser que nasce pronto para amar e ser amado. É claro que sentimentos e instintos agressivos, sentimentos de inveja, eles compõem o ser humano, mas isso não os torna intolerantes. A intolerância, ela está essencialmente ligada à forma como cada indivíduo passa pelo seu processo de socialização. Por falar em sociedade, socialização, por que hoje a leitura, a gente percebe mais evidente essas manifestações de intolerância na sociedade? Bom, acho que um aspecto a ser considerado é que, hoje, as redes sociais, enfim, de certa forma, amplificam mais os conflitos que simplesmente existem. Na verdade, parece ser que aumentou, mas esse tipo de conflito existe desde a antiguidade. É só lembrarmos do conflito entre judeus e cristãos. Então, acho que a forma da sociedade, hoje, que amplifica mais, enfim... A gente consegue perceber mais. Perceber mais. Pela facilidade de acesso àquilo que a gente falou, de que a internet democratizou, democratizou a informação e democratizou também os conflitos. Mas o que fazer, então, para que essa sociedade não seja tão intolerante? Quanto mais visível o conflito se apresenta, mais possibilidades temos de combatê-lo. Então, acho que a forma de combater o conflito, a partir de instituições públicas, como Ministério Público, Defensoria Pública, e tornar uma questão pública, é fundamental para que a gente recrudesça esse tipo de conflito social. Aí, voltando também, a gente vai e volta para o ambiente de internet, porque hoje é o momento que nós vivemos e como está sendo a informação. Aí tem um outro vídeo do psicanalista Pedro de Sante, que ele fala o que seria uma pessoa, o que seria o ódio e o que seria uma pessoa tolerante. Vamos ver. O que é o ódio? Vamos desenvolver um pouquinho isso. A gente não teria um impulso primário de odiar a gente. Basicamente, o ódio seria uma reação. Então, a simples existência do outro me dói. Pega uma coisa que você adora, ama, é sagrado para você. Sua família, seu time de futebol, sua religião, deixa numa prateleira. Agora, pega uma coisa que você acha ridícula e você tira sarro o dia inteiro. Coloca na segunda caixa. Agora, imagina uma pessoa que pega um assunto sagrado seu e debocha como você debocha de outras coisas. Você riria junto do seu sagrado, sendo tirado um deboche a respeito dele? Se você for capaz de rir junto quando alguém debocha do seu sagrado, eu diria que você é alguém tolerante à manifestação do outro. E aí, quem é que consegue, Manuela, rir junto do que é sagrado para você? Alguém que tem uma noção de que a diversidade existe, que a diferença de opinião existe e que o fato de eu não acreditar no que você acredita na sua religião ou na sua opinião política, como você se posiciona na sociedade, isso não torna a gente rival. A sua existência não aniquila a minha existência. O seu ponto de vista, completamente oposto ao meu, não quer dizer que o meu ponto de vista é ridículo. Nós podemos conviver. E tem uma ideia muito interessante que é assim, quando a gente pensa na tolerância, pelo menos eu entendo como algo que eu tolero essa diferença, mas talvez um termo mais interessante é a aceitação. Eu não preciso tolerar que você, de repente, tem um partido político diferente do meu ou você tem uma opinião diferente da minha. Eu aceito isso, porque você é um ser humano, você é um sujeito e você existe junto comigo aqui. E a gente pode conviver assim. Então, acho que assim é possível, né? Rir e trazer uma leveza diante dessa diversidade humana que tanto caracteriza a gente. Perfeito. Respeitar o diferente, né? Não preciso simplesmente, eu não preciso mudar a minha opinião, ou até pode ser que mude, quem sabe. Mas a gente se abrir. Você concorda, Alexandre, com isso? Sim, concordo plenamente. Acho que a diversidade é o que constitui a natureza humana. E aprender é viver junto. Aprender e experienciar junto. Então, se aprendemos a odiar, é possível também aprender a amar, a conviver. Achei isso super interessante, porque esse programa é gravado, gente, mas ontem foi o dia da consciência negra. E eu li uma frase justamente, acho que é de Nelson Mandela, né? Se eu não me engano, eu não me lembro de quem era a frase. Se a gente aprende a odiar, porque ninguém nasce odiando, você é capaz também de aprender a amar. Então, é uma mudança de ótica. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta falando de tolerância aqui no Ponto de Vista. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para RBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse lbv.org.doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou. E mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha numa caixa d'água é um perigo. E a laje? Já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia. Terra mãe do Brasil. Dor de cabeça. Febre alta. Manchas vermelhas na pele. Dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real, a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre intolerância. A gente estava discutindo aqui sobre a questão de você pode se decidir, ser menos intolerante ou ser uma pessoa tolerante, né? Um ponto indivíduo. Mas, Alexandre, eu me pergunto assim, em uma sociedade, talvez as regras, as leis não teriam esse papel de criar uma sociedade mais tolerante? Sim, com certeza. Na verdade, o critério básico de um Estado é fazer com que as pessoas suportem umas às outras e respeitem as leis. É fundamental ter uma legislação que, no sentido mais limite, possa regular, inclusive criminalmente, atitudes intolerantes, atitudes de ódio. Aí você falou criminalmente, aí me lembrou o seguinte, a lei 12.228, gente, de 2010, que foi a lei que criou o Estatuto da Igualdade Racial, ela passou a criminalizar o crime de racismo, né? E você acha que houve um ganho desde o Estatuto para cá? Aí eu pergunto para os dois, né? Sim, acho que sim, simplesmente porque estamos na Bahia, é quase impossível dissociar uma prática de intolerância, no caso aqui religiosa, da racial. E a intolerância como um impulso, acho que, presente em várias sociedades, ela precisa ser melhor precisada empiricamente, no caso aqui do Brasil, né? É impossível dissociar da questão racial, da questão de gênero e religiosa, afro-religiosa. Você percebe, Emanuela, isso também no indivíduo, que quando a lei é mais rígida, o indivíduo se controla mais por medo da punição? Sim, eu percebo que o fato de haver lei que prescreve isso como um crime e que penaliza isso é uma forma muito explícita e legitimada socialmente de questionar os comportamentos de ódio e de extrema intolerância, que para determinadas pessoas ou famílias podem ser vistos como meras opiniões. E não são meras opiniões, são atitudes violentas, né? A intolerância é um ato de violência, é um ato de violência psicológica, e a violência psicológica, ela quer aniquilar o indivíduo, ela quer torturar o indivíduo, ela não deixa que aquele indivíduo exista. E isso quando é a base de uma socialização, de uma crença familiar, precisa ser questionado. E muitas vezes tem que vir sim, como uma lei, como algo que é um instituto social, que é inquestionável, que testamos todos nós submetidos. Então sim, sem dúvidas. Perfeito. Aí eu já vou agora para uma outra questão. A gente percebe numa crise toda que a gente está vivendo no país, não só... A econômica dizem que a gente já está saindo, enfim, mas ainda continua uma crise política, uma crise das instituições, da credibilidade do indivíduo nas instituições. Você acha que isso influencia da pessoa, dos indivíduos ficarem mais intolerantes por essa descrença? Difícil dizer. Eu acho que não. Talvez as pessoas, elas fiquem mais mobilizadas, elas fiquem mais desesperadas, elas fiquem mais tristes, angustiadas, preocupadas, mas intolerantes. Eu acho que não. Talvez elas fiquem mais nervosas, mas intolerantes na forma como a gente está falando aqui de um ódio ou que é diferente, é uma divergência religiosa ou política ou o que mais seja, ou a mulher, o ódio contra a mulher. Eu acho que isso não tem a ver, essencialmente, com uma crise econômica. Eu acho que isso tem a ver realmente com a forma como aquele indivíduo vai se constituindo enquanto ser humano, enquanto gente. Perfeito. E você, Alexandre, crise não só econômica, como se fosse uma crise no que você vê como instituição que deveria te regular, te legislar, digamos assim? Bom, a minha resposta é um pouco diferente, mas acho que é fundamental perceber esses vínculos de crises, crises políticas, morais, enfim, com a prática da intolerância, porque num ambiente de crítica, de crise, num certo sentido, as pessoas se mobilizam para defender um lado e outro. Então, um ambiente de polarização, ele se estabelece e isso permite que práticas intolerantes, práticas violentas, avançem no debate público e acabam conformando o debate em tons hostis. Perfeito. A gente falou muito aqui de intolerância, estamos falando de dados, de coisas. Agora, vamos sentir na pele de quem passou por algum momento de intolerância. É o vídeo As Sete Faces da Intolerância, que tem na internet, no YouTube, e a gente vai trazer alguns trechinhos desse vídeo aqui pra gente. Vamos lá. Tava voltando de serviço, trabalhava num estúdio de música, a gente tava montando estúdio, então tava naquela reforma. Por acaso, pegando o ônibus que eu sempre pego, o motorista que eu sempre pego, tava lá, subi no meu ônibus, fui pagar, tava faltando um real. Aí uma velha que tinha acabado de subir atrás de mim, começou a falar, nossa, você não tem dinheiro nem pra pegar um ônibus? Como assim você não tem dinheiro nem pra pegar um ônibus? E ainda tá todo sujo? Sai da minha frente, sai da minha frente, começou a me dar guarda-chubadas e guarda-chubadas querendo passar na minha frente. Eu trabalhava numa empresa que o meu chefes, eu tinha dois chefes, um gerente e o dono da empresa, no caso, né? Os dois eram de ideologias diferentes da minha, o pessoal era contra o meu posicionamento político. E pra preservar o emprego, eu não podia falar o que eu pensava. Nesse momento o ônibus já tava em movimento. Eu peguei e falei só pra dar uma assustada nela, para numa delegacia que eu quero fazer um boletim de ocorrência de preconceito. Ela, não, pelo amor de Deus, não faz isso porque eu tenho família, não sei o que, não sei o que lá. Ele pegou, parou o ônibus, falou. Desce do ônibus, por favor. Então eu meio que ouvia, me dava de louco, via que o que eles estavam falando, no meu ponto de vista, na minha concepção, na minha ideologia, não era o correto, né? Ela desce o ônibus, nunca mais. O verde e amarelo enchem as ruas. O vermelho também. As caras pintadas, as caras mascaradas, as fardas, os tiros. O zigue-zague da esquerda à direita. O coxinha, o comunista vagabundo, as farpas em almoço de família. O anonimato agressivo na internet. São tempos caóticos. Tempos em que não há tempo. A urgência da concordância, o isolamento da discordância. A treta com a polícia e com aquele tio distante. A política é uma arma. A convergência é para a violência. Desde 2013. E aí eu acho que estourou em 2014 na eleição. Porque eu lembro de 2013 que teve alguns atos. Foi uma pauta que surgiu com o movimento de esquerda, que é o MPL, lá em 2013. Foi tomando proporção muito grande. E aí chegou o momento onde tinha a direita e a esquerda na rua ao mesmo tempo. E aí, para mim, era muito emblemático quando pediram para abaixar as bandeiras. E isso eu vejo como sendo uma intolerância, né? Porque a gente demorou muito para conquistar o direito, a manifestação, a livre afiliação política e tal. E aí chega uma galera que fala, não, abaixa a bandeira. A gente não quer bandeira aqui. Eu acho que é uma atitude, além de intolerante, bem característica do fascismo. Eu vou pedir para a produção segurar um pouquinho, produção. Vamos segurar o vídeo aí, depois a gente continua. Vimos intolerância social, intolerância política. Acho que foi mais ou menos esses dois tipos de intolerância aí. Manuela, você lembra, todos nós lembramos, né? Afinal, tomamos em 2017 e até lá retoma desde 2013. Por que houve, neste período, essa necessidade, essa urgência de concordância? Por que teria que concordar e não poder coexistir pontos de vista diferentes na política? Pois é. É uma pergunta excelente essa que você faz. E à medida em que eu ia ouvindo o vídeo, eu estava aqui pensando assim, nossa, será que a gente não percebe que a gente só perde quando a gente divide pela metade? Era o que eu estava pensando aqui. Gente, a gente só perde quando a gente divide pela metade. Nós somos um país só. E tudo o que a gente quer, no final das contas, não é que isso aqui funcione. Por que a gente tem que dividir pela metade? Por que tem que ser o meu lado, o seu lado? Por que não é o nosso lado? Exatamente. Alexandre, você viveu, é cientista político, viveu essa que todos nós vivemos, lembra bem. Por que você acha que aconteceu isso? E acho que está na iminência muito grande no mundo de, talvez, estamos às vésperas de uma próxima eleição e me parece que não vai ser diferente. Bom, eu queria enfatizar a ênfase na crise. De fato, não é uma questão local, não é uma questão só de Brasil. A crise política das instituições, da forma de representação, ela é mundial em todas as democracias modernas. E me parece que no Brasil, esse ponto foi muito desenvolvido nas ruas no ano de 2013 e lançou questões para os políticos, para a classe política, que eles ainda não resolveram. E acho que quanto mais a população, em geral, estabeleça como ponto para reflexão, resolver essa crise política, ou seja, estabelecer novas formas de representação, novas formas de participar da política, aí acho que uma solução poderá ser dada para a gente pensar justamente esse bem comum, esse projeto de país que é fundamental. Você falou a nível de mundo e a gente percebe, sim, no mundo inteiro, esse crescimento de visões extremistas. Qual é o perigo disso? Então, perigo, guerra, né? Acho que essa solução, na história mundial, ela sempre foi uma solução para resolver determinados conflitos, mas a custo, a pergunta a se fazer é a custo de quê, né? A que custo de morte? Eu brinco que só houve uma coisa boa da Segunda Guerra Mundial, que foi o leite condensado. Não sei se foi da primeira ou da segunda que foi criado, porque com muita curiosidade, gente, eles condensavam o leite para criar uma latinha, daqui ela desce para um batalhão inteiro. Então, aí que surgiu o leite condensado, foi uma das coisas boas da guerra, mas tirando isso, tem sentido, né? E será que já não estamos em guerra? Será, não é mais? Microguerras, né? Já não existe mais esse conceito de uma guerra localizada, enfim. Estamos no momento da era das informações e a guerra acontece hoje nas redes sociais. As redes sociais é um tribunal instantâneo. Qualquer opinião que você emita, oposta ou não, às vezes até desinformada ou não, mas não há uma tentativa de instrução, não há uma tentativa de diálogo. Ali é uma inquisição e uma punição severa. Será que o anonimato, entre aspas, porque você se identifica de alguma forma, mas o fato de você não estar cara a cara com a pessoa ali, você está meio que protegido por um computador, uma certa distância, digamos assim, leva a pessoa a se sentir mais à vontade para agredir o outro? É uma possibilidade, sim. Porque se eu estou na sua presença, eu tenho uma circunstância social com sanções que estão ali, que acontecem e que de alguma forma regulam o meu comportamento. E eu tenho os meus reguladores individuais, como o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, que no nosso processo de socialização, a criança aprende a sentir culpa e vergonha e são reguladores sociais, que dizem para essa criança desde muito cedo que está certo, que está errado. Então, às vezes, esse certo e errado começa vindo do pai e da mãe, ou da família, quem quer que seja, da mãe e mãe, do pai e pai, quem quer que seja, dizendo isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso é feio, não faça assim. E depois isso é internalizado e a própria pessoa vai se autorregulando. Eu posso ou não posso, é feio, é certo, é por culpa, por vergonha, pelos sentimentos. Mas quando você está ali protegido numa tela do computador, de alguém que você nunca viu na vida, ou que não representa um grande laço afetivo para você, e que emite uma opinião, de alguma maneira, me parece que o vínculo que há ali, se é que há vínculo, é algo muito frágil, não há o que perder, sabe? Não há medo de perder aquela relação, ou medo de criar uma inimizade, não há medo de ficar mal visto entre os colegas, não há mais medo do perder, porque não há o que perder. Ali é uma tela distante de alguém insignificante para você, na maioria das vezes. E Alexandre, só para a gente fechar esse bloco, qual a importância, a Manuela falou da família, qual a importância da família na criação desse ser menos intolerante? É fundamental, esses vínculos sociais primários, que são os primeiros que um ser social é socializado, depois escola, são fundamentais para o exercício da convivência, o exercício da democracia. A democracia, ela primeiro acontece em casa, quando você tem certa proximidade com algumas decisões, enfim. Então, é muito mais fácil de compreender a convivência se ela já acontece no núcleo familiar. Muito bem. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Empoderar para libertar Empoderar é a ação, é o que deve ser feito para fortalecer mais mulheres, sejam elas da cidade ou do campo, promovendo a igualdade de gênero em todos os ambientes. O empoderamento permite que as mulheres conduzam suas vidas de maneira autônoma, com liberdade para fazer suas próprias escolhas. É uma conquista, um caminho em que as mulheres se descobrem, decidem como agir e, por fim, ganham sua liberdade. Descubra-se quem sou, o que quero, o que faço, o que gosto, onde estou, onde quero chegar. Haja, participe, decida, faça. Liberte-se, conquiste, conheça, empodere-se. Descubra-se, você conhece a si mesma, o que você quer, faz e gosta, onde está e aonde quer chegar. Como você pensa sua comunidade, sua cidade? Você realiza alguma atividade, planta, desenha ou tem outra habilidade? Conheça a si mesma e decida aonde quer chegar. Haja, busque qualificação profissional, procure alternativas para gerar renda a partir do seu trabalho. Pense em estratégias, empreendedorismo e economia solidária. Integre associações e cooperativas, participe das reuniões e debates das associações de moradores da sua comunidade. Cuide da própria saúde e conheça todos os métodos contraceptivos. Participe de ações e movimentos políticos que visem garantir todos os direitos das mulheres e que estimulem a eleição de mulheres. Fortaleça a luta de enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Liberte-se, lugar de mulher é onde ela quiser. O empoderamento, a autonomia e a liberdade possibilitam acesso pleno aos direitos, assim como condições para realizar escolhas sobre a própria vida de maneira digna. Trata-se de romper com a condição de subalternidade que torna as mulheres vulneráveis às várias formas de violência. A continuidade dessa luta é fundamental para ter acesso à educação de qualidade e formação profissional, ocupar cargos importantes e funções de liderança, garantir bons salários, ter acesso à justiça e garantia de direitos, eleger mais mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, no Congresso Federal e nos executivos. Viver sem qualquer tipo de violência. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre intolerância. A gente estava vendo, quando a gente foi para o intervalo, alguns vídeos de depoimentos de pessoas que sofreram algum tipo de intolerância. A gente vai continuar com esses depoimentos. Mas parece que não sabe. E morrem os homens que amam homens, as mulheres que amam mulheres. Morrem quem ama os dois. E quando vivem, sofrem. Sofrem com as chacotas, com os olhares, com as palavras malditas. Sofrem com a intolerância. E é esse o crime mais condenável de todos. Discriminar qualquer forma de amor. Durante a infância, sempre fui motivo de chacota na escola. E é difícil porque uma criança não tem para onde correr nessas horas. E a gente ouve xingamentos e isso fica ecoando na nossa cabeça mesmo quando a gente está em casa. Só dava vontade de chorar nesse período da minha vida. Foi um período muito difícil. O atabaque ressoa no terreiro. É gira de caboclo. O cântico dos fiéis ecoa pelas igrejas. Nos templos, uma paz de aparências. Nas ruas, quem toma conta é a violência. A guerra entre fés é interminável. A religião é capaz de cegar. E por que deveria importar a origem de nossas crenças? Ninguém tolera as diferenças. E a fé? Deixa de mover montanhas. Olha só. Dois depoimentos aí que a gente viu falando sobre intolerância de gênero e intolerância religiosa. É muito, muito, muito evidente nos dias atuais. A gente vê várias manifestações. A gente vê mortes absurdas. O índice de mortes por homofobia. E eu queria entender um pouco do lado. Por que, Manuela, que o indivíduo tem tanta dificuldade de aceitar o outro com a posição diferente? Realmente é uma coisa que a gente sempre se dedica a se questionar, né? De qual é a razão de tanto ódio. Dentro da concepção da psicologia, o ódio é o oposto do amor. A gente fica pensando que é diferente que uma coisa é o amor, outra coisa é o ódio, mas eles são duas faces de uma mesma moeda. No caso, o que seria uma contradição do amor seria a indiferença, que não é o caso. Esses crimes que são crimes de ódio, eles são crimes extremamente passionais. Então, há uma passionalidade que vem da paixão. Então, que paixão é essa que me mobiliza e que me horroriza e me assusta tanto ao ponto de que eu preciso aniquilar o outro? Muitas vezes, esse aniquilar, ele vai para o real, para o literal, a morte do outro. Às vezes, essa morte, ela vai para a morte simbólica, como aquele rapaz que estava falando da escola, né? Que os colegas reclamavam e faziam chacotas. Então, ali, ele deixa de ser um sujeito existente. Ele há uma aniquilação simbólica. Ele existe corpo físico, mas ele deixa de existir enquanto alguém que merece ser olhado e legitimado como sujeito. O que eu posso pensar é a incapacidade dessas pessoas que sentem esse ódio tão extremo, a incapacidade dessas pessoas de entender que a diferença não as ofende pessoalmente. Que a diferença, o ver o diferente, outras formas de vida, outras formas de amor, outras formas de fé, que isso não tira dela a possibilidade de continuar sentindo a sua forma de amor, a sua forma de fé, a sua forma de vida. A impossibilidade interna de conviver internamente. Então, eu projeto, na verdade, o ódio e a intolerância diz muito mais daquele que odeia do que aquele que é o objeto odiado. A incompetência, a impossibilidade daquele que odeia de suportar internamente a ambivalência da vida. E a ambivalência é da vida, nós somos seres ambivalentes. Estamos em sociedade com visões ambivalentes. E essa possibilidade de sentir isso internamente é a chave. É a chave do respeito, é a chave da aceitação. A gente falava de leis mais rígidas e hoje, ainda no Brasil, a homofobia não é crime, gente. Alexandre, quer dizer, a gente percebeu que com o advento do Estatuto da Igualdade Racial, onde você criminalizou o crime de racismo, você teve um ganho, porque você foi mais rígido naquele controle da lei da sociedade. E aí você tem hoje ainda números alarmantes de crimes de homofobia e não é crime no país. Isso prejudica a tolerância do indivíduo? Sim, certamente. Na verdade, o ponto fundamental nisso é que a lei é importante para coibir, para fazer com que as pessoas entendam os limites da liberdade de expressão, da liberdade de posicionar-se frente a outros. A liberdade precisa ter esse ponto que determina até onde ela pode ir, porque quando fere o outro já não é mais liberdade, é simplesmente agressão. Mas a lei é fundamental para coibir, mas a sociedade precisa ainda mobilizar-se frente a questões mais estruturais. A homofobia é uma questão estrutural. A sociedade é patriarcal, no caso do Brasil, com todo o background colonial, enfim, tudo isso... A gente traz essa herança ainda muito forte. A gente traz essa herança, é uma questão histórica, mas que aos poucos se resolve. Perfeito. E vimos também falando de intolerância religiosa aí. Por que a fé do outro, que é diferente da minha, me incomoda tanto? Por que a gente vê isso muito explícito no país hoje em dia? De novo, voltando para a polarização, de novo voltando para que se você não pensa igual a mim, você é meu inimigo. Por quê? Num ambiente que deveria ser só amor, já que o fim de todas as religiões é um Deus, não é? Exatamente. A religião diz exatamente da religação com o divino, com o que se entende como ser superior. Mas, do ponto de vista histórico, esses conflitos sempre marcaram a relação da religião com outras religiões. E, no caso do Brasil, 400 anos de domínio católico fez com que a relação com outras religiões fosse sempre tensa. Melhor, fosse marcada por transações. O catolicismo sempre se embrincou às religiões populares, aqui na Bahia, com o candomblé. Mas, do ponto de vista formal, essa relação é dada de modo tenso. Então, a religião precisa ser percebida nesse duplo aspecto ambíguo, que, às vezes, ela gera paz, às vezes, ela gera violência. Isso na história da humanidade. Sim. E aí, você me lembrou, falando de paz e de violência, que, ao mesmo tempo que existem manifestações de intolerância e de violência com a religião, a gente tem que lembrar uma notícia, que eu acho que foi, mais ou menos, semana passada, se não me engano, no Rio de Janeiro, onde uma igreja evangélica doou 12 mil reais, acho que uma quantia se próxima a 12 mil reais, para a reconstrução de um terreiro que tinha sido destruído por vandalismo e por intolerância religiosa. E, um detalhe, não foram eles que tinham destruído, não foi a gente da congregação deles. Foi de um outro grupo qualquer. Então, isso demonstra que há esperança no mundo ainda, minha gente. Que ainda existem, sim, pessoas que pensam e que querem, sim, mais tolerância. E são exemplos como esse que a gente tem que aplaudir, não é não, Alexandre? Com certeza. Precisa dar voz. Acho que a gente sempre enfatiza a violência, o conflito, mas o mundo está aí repleto de exemplos, de concordância, de respeito. Acho que esse é um termo interessante. Mais do que tolerância, respeito. E esses exemplos nos ajudam a pensar que não existe o evangélico intolerante, ou o católico intolerante, ou o afro-brasileiro intolerante. Existem diversas experiências que podem sinalizar exemplos de convivência positiva. Exatamente. E por falar nisso, como é possível sim ser mais tolerante, tem um vídeo na internet do CEO, CEO, gente, é mais que um especialista. E ele é o Gabriel Goffi, ele é no mercado digital, na área de educação. E ele fala, peguei um trecho do vídeo dele que ele fala isso, que dá sim para você ser mais tolerante. Vamos ver. Diante de uma sociedade que está tendo acesso a um número excessivo de informações, em que a gente olha por todo quanto é canto, todas as mídias sociais, e a gente tem uma opinião para dar. Nós, como seres humanos capacitados, a gente quer dar opinião. Porém, quando a gente faz isso julgando, a gente se torna ignorante. A ignorância, ela vem de uma falta de informação, ela vem de uma pressunção, de uma arrogância que você sabe tudo sobre a vida. Que aquela opinião que você tem é cravada na pedra porque você aprendeu aquilo. Eu não quero acertar tudo. Eu quero me expressar sem julgar. Eu quero buscar entender que existe essa harmonia nesses lados, nos dois lados, nos três lados, em todas as perspectivas. E aí eu trago o que tem de melhor para mim. Então, nesse contexto, é muito mais cômodo você ser intolerante, porque aquilo te barra de ter o trabalho de analisar um outro ponto de vista, porque, de repente, sabe o que pode acontecer? Você sabe o que pode acontecer quando você se abre? Você pode mudar de lado. Você pode escolher uma outra opinião, você pode escolher um outro mundo, você pode escolher algo novo, uma nova arte. Você se reinventa. Você para de ser um julgador, um cara que tem opinião para tudo. Você vira um apreciador da vida. E ao se tornar um apreciador, você toma uma decisão mais coerente. Não no curto prazo, mas no longo prazo. E ao se tornar um apreciador da vida, você vira um apreciador da vida. Olha lá. Sensacional. Sensacional. Será que esse é o medo do intolerante? Mudar de opinião? Talvez medo de se perder entre tantas possibilidades de existência humana. Mal sabendo que pode se achar justamente nesse momento. Sensacional esse vídeo. Sensacional. Muito interessante quando ele fala assim, a ignorância vem do ignorar. A gente faz outros usos desse termo, mas alguém que ignora sobre algo e a intolerância, ela é sim uma barreira. No momento que eu não tolero, eu nem sequer posso escutar aquilo. Se eu não posso escutar, eu não tenho o trabalho de refazer as minhas próprias opiniões. Muito interessante. Perfeito. Alexandre, o que você falaria para uma pessoa que sofreu uma intolerância e como ela deve reagir, sendo mais tolerante ainda? Então, acho que o primeiro passo é denunciar. Acho que há, na verdade, vários casos de intolerância, eles continuam acontecendo porque não tem uma visibilidade, enfim, instituições públicas não interferem diretamente no problema. E acho que o primeiro passo é mostrar para outros, sem vergonha, que isso aconteceu e que isso é possível deixar que outras pessoas tenham que passar por esse mesmo constrangimento. A gente está chegando no finalzinho, vou lançar mais uma pergunta para os dois. Acredita, Manuela, numa sociedade mais tolerante? Sim, acredito. Eu acredito que a gente pode, sim, lutar por uma cultura do amor, uma cultura da aceitação. Se você perguntou a mensagem, eu diria assim, talvez aquele que sofre uma ação de intolerância, que essa pessoa possa entender que aquilo diz muito mais do outro que está sendo intolerante do que dela mesmo. Então, não há por que se envergonhar. Não há por que ficar tímido ou, enfim, é uma cena que traz sofrimento, é uma cena que dói, mas não é seu, é do outro que faz. E no momento que não é seu, você não tem por que se defender no sentido do ataque. Você pode, de repente, com uma ação tolerante, mostrar que aquilo que está acontecendo não te diz respeito. E você pode, assim, se manter íntegro diante da ação. Se você me dá um presente e eu recebo e levo para casa, é meu. Você comprou, certo? Mas é meu. Mas se você me dá um presente e eu te digo, olha, Michelle, eu não quero, não serve para mim, muito obrigada, você leva de volta. Aí é você quem vai se haver com as suas ações, com o seu presente. Não sou eu. Como que é, Alexandre? Acredito. Sim, acredito. E acho que devemos todos acreditar, né? O convívio com a diferença é o que nos torna mais complexos como seres humanos, como pessoas. E eu acredito também nas instituições. Acho que é importante defender as instituições do combate a esse tipo de prática, porque elas foram feitas para isso, né? Então, é importante que a população saiba da existência dessas instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e as próprias secretarias e departamentos vinculados ao Poder Executivo, Legislativo. É importante ter consciência que existem essas instituições e que elas são feitas para resolver conflitos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Eu quero dizer que eu também acredito. Eu acredito no ser humano, eu acredito na gente, no nosso mundo mais tolerante. Tolerância gera tolerância. Tô aqui copiando, gentileza gera gentileza. Mas é porque eu acredito que vale a pena sim. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Este foi mais um Ponto de Vista. Continue vendo nossa programação aqui no 61.2. Reveja este programa, os outros, no nosso site. E nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Temos canal no YouTube, se inscreva. Um beijo e até o próximo Ponto de Vista. Tchau. 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 Tchau.